Olá pessoal tudo bem com vocês eu estou ótimo sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal então pessoal hoje estou aqui para poder falar custo de vida aqui em Moçambique porque porque muitas pessoas perguntam a qual é o valor de Moçambique então segundo o valor de Moçambique o que vocês conseguem comprar aí em Moçambique aí eu hoje decidi trazer mais este vídeo aqui para poder explicar a vocês e lembrando que tem um vídeo aqui no canal de custo de vida mas este vídeo foi feito em 2018 este um vídeo novo que eu estou atualizar aqui o custo de vida atualmente então os preços de produto eles tendem a subir mais cada vez mais né tipo os preços sobem cada vez mais até agora então a forma que nós avaliamos o custo de vida aqui em Moçambique com os outros países é muito diferente porque o valor que nós usamos e o valor em que outros países usam então é muito muito diferente e também a sobre a água como pagar a água energia e comida são muito diferente então vamos poder aqui ver esses custos de vida aqui em Moçambique se é rentável e ver aqui se é vantajoso viver aqui então vamos poder ouvir aqui hoje lembrando que aqui em Tete ou Moçambique entra mais estrangeiro que quando eles já entrar aqui em Moçambique ele já tem casa já tem energia paga já tem água paga então eu não vou poder falar sobre aluguel agora e vamos focar nos custos de vida normal como aqui como nós fazemos primeiramente só dizer que a moeda que nós usamos aqui em Moçambique é o Metical e sendo que usamos Metical o Metical é muito desvalorizado aqui em Moçambique só um o Metical por exemplo 100 Metical vale a $1.67 por aí e em reais estamos a contar 7 reais 100 Metical que é o nosso 100 Metical aqui só para vocês poderem ver que o 100 Metical aqui não conseguimos pagar muita coisa mas com o valor de vocês ou dólar reais vocês conseguem comprar uma coisa que se vê então a cesta básica aqui em Moçambique com valor mínimo o salário mínimo a gente aqui consegue consegue suportar ou não consegue viver mas não é muito vantajoso com a tendência de gasolina dos produtos assim alimentares ou produtos alimentícios assim eles tendem a subir cada vez mais e contando com água energia e água nós pagamos no final de mês e contando que cada família ele recebe o seu valor a gasto de água por exemplo aqui aqui em casa nós gastamos mensalmente 1000 Metical às vezes gastamos menos mas o valor padrão que nós gastamos aqui é o 1000 Metical para cima temos aqui a classe média baixa então essa classe média baixa por aí eles recebem a partir de 15 mil a 27 mil Metical a classe média baixa é um grupo de pessoas que recebem 15 mil a 27 mil Metical apesar dessa numeração mas eles ainda reclamam do valor em relação ao primeiro custo de vida eles reclamam do valor porque quando ele recebe o valor ele não consegue cobrir todas as despesas que ele tem por isso ele vive sempre reclamando apesar do valor ser um pouco maior em relação às outras pessoas da classe baixa mas ele reclama dos custos de vida porque as coisas são mais caras aqui em Moçambique e a classe média sua classe média ele recebe 30 mil a 45 mil Metical e alguns eles trabalham e a sua esposa também trabalha mas juntando esse valor ele consegue equilibrar a pelo menos é um um mês ele consegue ter um pouco valor ou ter baixos custos baixos despesas né dividindo as contas com a esposa mas isso também não basta apesar de ter uma renda considerável a maioria afirma que a vida é mais difícil aqui em Moçambique e não há outra saída se não adaptar-se da nossa realidade então é assim como funciona aqui em Moçambique você recebe um valor mas o valor não consegue cobrir muita parte das despesas que nós temos e lembrando pessoal que em cada família aqui em Moçambique precisa de pagar água pagar energia pagar escola e outras coisas mas vou pegar só a internet como a ação a internet é uma uma despesa e nós podemos colocar aqui a internet residencial possui custo de 6.000 Metical mensalmente mas a maioria aqui não usa esse tipo de internet eles usam a internet móvel que que colocamos lá uma uma recarga uma raspadinha é uma internet que usamos após ter recarregado ao no nosso celular não existe a internet após paga que os pagamos depois usamos não nós usamos muito mais 90 90 porcento do pessoal aqui usa a internet móvel para os que usam wi-fi que a internet residencial não são muitas pessoas porque o custo de valor a pagar é maior imagine 6.000 Meticals que em dólar por aí são 100 dólares em reais nem imagino mas convertendo esta moeda nós estamos a sair a perder porque só a internet já é um valor hoje é um salário mínimo de alguém nessa internet que nós que nós usamos aqui 500 Meticals nós conseguimos aí os três gigas para um mês mas isso não basta esses três giga para um mês possui a o Jackpot para poder falar o mês todo e a internet a internet não é limitada que nós usamos na rede móvel ela tem limite se nós usarmos abusivamente então nós podemos acabar cedo além de chegar ao final do mês então são as outras coisas que compõem o custo de vida aqui em moçambique que deixa as coisas mais duras aqui em moçambique por isso o pessoal aperta o cinto para não poder gastar muito valor também temos um tipo de transporte ou transporte que nós usamos aqui a maioria dos estrangeiros que vem aqui em Moçambique principalmente brasileiro português eles gostam de subir tchopela tchopela e tuk tuk como vocês muitos sabem que tuk tuk aqui em Moçambique tem um preço relativamente a 300 Meticals e ele te leva a qualquer ponto onde você quiser por 300 Meticals mas ele é ilimitado ele leva três pessoas com o quarto é o motorista aí imagina que a família quer jantar fora e vocês sobem lá no tuk tuk que tchopela e vão até o destino em que vocês querem e aqui não é de hábito pegar aqui o táxi que é o Uber pegar o táxi para o ponto que a pessoa quer porque o custo é relevante por exemplo aqui se você quer pegar o táxi caro vai poder pagar 1000 Meticals apenas aqui na cidade imagine você indo no outro distrito pegando táxi vai poder pagar ainda mais por aí uns 200 reais 200 a 250 reais só por apenas uma hora então é muito gasto para nós aqui o valor o custo de vida tem a subir mais por causa dessas coisas e colocando nesse nesse nessa parte a escola temos a escola pública ea escola privada sabemos que as escolas públicas elas não ensinam assim como como os pais querem né então os pais tendem a pagar mais as escolas privadas porque nas escolas privadas em inglês tem outras línguas que ele sabe que o filho ele pode aprender a falar esta língua mas nas escolas pública temos também essa disciplina mas eles preferem colocar os seus filhos lá para poder cursar ou estudar aí ele sabe que vai aprender várias línguas porque na escola pública aí só se brinca mas mesmo assim o pai tem sacrifício para poder meter o filho lá na escola imagina ele tem que que dividir o salário com água pagar a luz comida e ainda mais dividir com a escola e a outra coisa que compõe aqui é a saúde a saúde nós sabemos também que temos ali os hospitais públicas que são as privadas tem pública e as privadas as privadas são mais caro por aí só você fica resfriado para poder entrar lá vai poder pagar 3 mil meticais com uma coisa que você no hospital público poderia mas com o atendimento do hospital público acabamos desistindo e ir ao hospital privado mas a um porém aqui quem vai muito nos hospitais privados são pessoas que tem um contrato com uma empresa ou ele trabalha numa empresa e eles conseguem trabalhar e eles conseguem ir lá até o hospital privado para eles poderem ter um bom atendimento eles recebem um cartão de saúde que lá tem para valer atendimento aí você vai com o seu filho se ele tem o seu o seu cartão ele vai poder ser atendido e receber ajuda que ele vai precisar então é muito dinheiro você levar o seu filho para um hospital privado enquanto você não tem um contrato com uma empresa vai poder pagar muito caro imagine só o dinheiro que você vai pagar lá para a consulta é um valor que você você deveria pagar alguém que trabalha doméstico este é um salário que quem recebe é a pessoa que trabalha em casa como empregado doméstico então temos também lazer dentre as opções aqui em Tete que é na minha cidade e tem também várias empresas estão aqui e o desenvolvimento também é o maior aí já surgem vários restaurantes lanchonete e outros pontos turísticos para o pessoal poder conhecer daí você cria um tempo de lazer para poder passar com a sua família lá sabemos que um prato principal aqui em Tete que é a comida típica por exemplo você pode pagar por aí mil e duzentos meticais por um prato sabemos que em casa nós podemos fazer mas só para esse tempo de lazer o pessoal estrangeiro eles vão lá para poder passar este momento não quero dizer que em algumas pessoas aqui em Tete eles não vão mas eles vão mas as pessoas que vão lá contas não são muitas pessoas que vão lá e antigamente para quem trabalhava estava na empresa Vale eles recebiam alguns cartões que que se fosse que se fosse um restaurante eles só entregavam o papel daí requisitava a comida eles podiam comer durante 30 dias a empresa cancelou aquele tipo de custo também aqui é Moçambique se forem a ver esse tipo de de esse tipo de coisa que eu estou a falar para quem vive aqui em Tete se estrangeiro ele sabe do que eu estou a falar sabe a dor que passa o povo moçambicano supermercado também é um grande custo que nós temos aqui e fiz um vídeo aqui comparando tipo supermercado do Brasil falei de supermercado aí eu mostrei alguns alguns preços do supermercado aqui 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 é Moçambique então tem lá os vídeos que você pode rever então vai poder ver os preços de produto aqui é Moçambique preços aqui é Moçambique só uma lata de leite por aí 80 meticais que você vai poder encontrar aqui 80 meticais e massa vai poder encontrar por aí 20 a 30 meticais que em Brasília ou é em outro país poderia encontrar por aí 2 reais então isso é um é um valor muito baixo né em relação a nossa moeda visto que usamos medical medical não ajuda muito é desvalorizado só para vocês poderem ver o dólar ele subiu muito mais e tende a subir cada dia que passa então a tendo a dólar assim a subir assim o nosso custo de vida também vai subir e também existe várias diferenças nem aqui em Moçambique existe uma grande diferença de valores de compras em supermercado em feira e hoje o consumo do produto de feira só pelo preço ajuda muito em relação ao supermercado quando vamos em uma feira encontramos lá coisas mais barato porque encontramos coisas frescas e praticamente orgânico a relação também de valor é muito baixo por isso nós optamos por esses por esses meios para poder conseguir sobreviver aqui só vou dar aqui a preços de coisa né que nós que nós temos aqui por exemplo tomate se você quer um quilo você você consegue por aí 50 medicais mas se você quer molho aqui quatro tomate molho de quatro tomate são 10 medicais às vezes e compramos por 20 medicais aí sim é um pouco razoável né porque aqui o pessoal produz para valer e cebola por aí um quilo 70 medicais alface 15 medicais mas em supermercado você encontra muitas pessoas de cá só uma cabeça 70 a 75 medicais aí você vai lá não encontra muitas pessoas de cá a comprar lá porque ele está fazendo a sua economia de conseguir reservar o seu valor temos queijo que é mussarela que muitos moçambicanos também gostam mas por a possibilidade eles não conseguem comprar comprar porque tá muito caro manteiga temos ovo sofavo antigamente estava 150 medicais mas com a subida dos preços ele soube cada vez mais então pessoal esse foi o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos que eu vou lançar aqui no meu canal então eu sou joaquim koffi de moçambique e aqui estão as minhas redes sociais para passar aqui Instagram siga lá e vou deixar o enquete sempre lá para vocês poderem dar sugestão de vídeo dos próximos vídeos além de comentar aqui comenta lá na comunidade e deixa sua sugestão de vídeo que eu possa fazer no próximo né E aí se eu agendo uma entrevista você bota lá suas perguntas e eu vou passar assim a entrevistar o pessoal na rua e nos vemos no próximo vídeo